Agora eu posso te dizer, você não seria um bom caçador, sua vocação é como um assassino, não há fogo em você, apenas escuridão, e ela te sustenta, drena você de qualquer desejo, sua única alegria é causar a morte, e mesmo isso é passageiro, foi assim que eu moldei você. Essa é uma frase dita por Irume Zodik, o primogênito da família e uma das maiores ameaças do mundo dos caçadores, um manipulador de Nen com uma das auras mais maliciosas já mostradas nessa série, e com o cartão de visitas sinistros desse surge um grande mistério, por que Irume Zodik não foi escolhido para ser o líder da sua família? A resposta vai te surpreender, quer saber tudo sobre Irume Zodik? Então você tem como falar nisso, agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, e hoje trazendo um vídeo de um personagem que falamos tão pouquinho, né? Irume Zodik, mas que tem toda uma complexidade por trás dele, e claro, grandes mistérios, por que ele não foi escolhido para ser o líder da família Zodik, enquanto o Kirua, que nem quer ser um assassino, herda esse fardo? Tem uma resposta muito legal para isso, e você vai se surpreender com esse personagem. Esse até o final, tá bom? Você vai gostar bastante, se você é novo aqui no canal, vai na maciota, se você gostar do vídeo peço para você se inscrever. Se você já é um caçador nível 3 estrelas, dispara no botão do like aí para dar força para esse vídeo, e agora com vocês, tudo sobre Irume, o Zodik esquecido. Então vamos lá meus amigos, Hunter x Hunter é uma série cheia de reviravoltas, de fazer cair o queixo, e elas surgem logo nos primeiros episódios. Eu me lembro até hoje, quando eu assisti o Exame Hunter, e fui pego de surpresa, fiquei com queixo caído com Gitarakur, um sujeito estranho e cheio de pregos na sua cara, que acabou se revelando como um dos sujeitos mais sinistros de toda a série. Ele era, na verdade, Irume Zodik, irmão mais velho de Kirua, e um manipulador de Nen. No teste do copo, para se descobrir qual o Nen o usuário tem, se a folha flutuar no copo de água ao redor da superfície, então essa pessoa é um manipulador. E habilidades pertencentes à manipulação permitem ao seu usuário controlar coisas vivas ou não vivas, incluindo até mesmo construções de aura. A principal vantagem desta categoria em combate é a habilidade óbvia de manipular o seu próprio inimigo. E justamente por isso, um manipulador acaba na área de habilidade mais temida por qualquer um que lute contra você. Tudo porque você pode não apenas ser derrotado, mas também virar uma marionete. Irume não é qualquer manipulador, ele foi catalogado no nível gênio por Togashi, ou seja, ele desenvolveu o seu Nen intuitivamente e sem treinamento. Quase como se tivesse nascido para ser um mestre das marionetes. E para entender o nível de perigo de Irume dentro de Hunter x Hunter, acabamos descobrindo isso nas entrelinhas, na eleição do arco do novo presidente da associação Hunter, onde temos Hisoka, que não bate muito bem da cabeça e também se acha o cara mais forte do mundo. O Hisoka estava na plateia não para votar no presidente, mas analisando os zodíacos e catalogando todos com níveis de poder. Irume, que estava presente, acabou classificado por Hisoka como nível 95, onde o próprio Hisoka está no nível 100. Notem que o fato de alguém ser classificado em 100 ou mais por Hisoka é irrelevante. O que importa aqui é o quão perto alguém está de 99. Fora que não podemos descartar que esse 95 pode ter sido baseado em Guitara Kur, porque permite que a Irume esconda sua verdadeira aura e força real. Lembre-se, Irume é o manipulador, não só de inimigos, mas também do seu próprio corpo e da sua aura. Irume é um tipo diferente de manipulador comparado com pessoas como o Shao Nark da Trupe Fantasma. Quando o Shao Nark usa o seu poder, você pode ver como a aura dele é muito mais leve. Inclusive, ele até parece um super Saiyajin quando usa todo o seu Nen. Mas a aura de Irume é bem diferente, muito mais sinistra, porque a malícia ali é enorme. Ele é um personagem enigmático, perturbado, que tem uma personalidade de fogo exterior na maior parte do seu tempo. Demonstra muita pouca emoção em contraste com o seu comportamento inexpressivo. Irume frequentemente fala em um tom um tanto quanto alegre e até distraído. E ele é geralmente uma pessoa mais pétrea, implacável, com uma maneira extremamente fria de se pensar, refletindo apenas os seus próprios interesses. Ainda assim, ele mantém uma forma bem distorcida e super protetora de amor por seu irmão mais novo, Kirua. E isto se manifesta ao ponto dele usar suas habilidades nem para manipular Kirua e garantir que ele sobreviva e obedeça. Ele força Kirua a acreditar que a única coisa que o sustentava era a escuridão e que ele só poderia obter alegria causando a morte dos outros. E para garantir que Kirua viveria para continuar os negócios da família e como meio de proteger o seu irmãozinho, Irume inclusive implantou uma agulha no cérebro de Kirua forçando ele a fugir de batalhas que ele não tinha certeza se conseguiria vencer. E por isso que Irume, na minha opinião, ele se torna um dos personagens mais legais, ao mesmo tempo enigmáticos de Hunter x Hunter. Porque ele é extremamente desprovido de emoções, diferente de todos os outros personagens principais. Até mesmo o Kuroro que deixa correr uma lágrima quando o Voguin se vai e ele faz o seu requiem para o seu amigo. Mas Irume é diferente, ele não parece ter nenhuma motivação ao mesmo ponto que tem seus próprios planos. Todo o seu dever é com sua família, seus olhos estão sempre vazios, ele não parece ter alegria, nem ódio, apenas excitação pelo poder e o seu dever com os Odix. E eu acredito que isso tenha um motivo muito grande. Sabemos que o treinamento dos Zoldix é desumano desde o começo. Eu acredito que em algum momento, durante o seu treinamento para se tornar um assassino, Irume, que estava sofrendo torturas, deve ter se alfinetado para tornar tudo mais fácil. Só para sobreviver, ele tirou todas as suas emoções. Nós vimos que isso é possível, o próprio Shonark usou o seu poder manipulador no seu próprio corpo e também com o Irume virando o Guitara Cor. Então, pode ser que ele tenha se alfinetado para remover qualquer obstáculo emotivo e é uma teoria que eu gosto bastante. O ponto central é que Irume se importa com a maioria dos membros da família Zoldix com o Kirua parecendo ser o seu favorito. E ele está disposto a lidar até mesmo com o poder de Aruka, mesmo que isto lhe custe a vida. Lembre, Aruka é um receptáculo de AI, uma calamidade do continente escuro. E o Irume declarou que os membros da família Zoldix não tem permissão para matar durante uma missão interna. Uma missão onde há conflitos internos. Mas acaba insinuando que ele ficaria bem em matar Aruka e não considera Aruka um membro da sua família. E aqui temos algo muito interessante. Temos a resposta para a grande pergunta de por que diabos Irume não foi escolhido para ser o próximo líder da família Zoldix. E isto recaiu sobre Kirua que nem mesmo quer ser um assassino. Sabemos que o Kirua é um gênio entre todos os Zoldix e a grande maioria dos caçadores. Mas o Irume, seu irmão mais velho, também é um mestre no Jinei. E quando o Kirua declara que não quer liderar a sua família, por que então não nomear o Irume como sendo o sucessor? Mesmo que o Kirua retorne para a sua família como Silva, o seu pai, previu, por que apenas Kirua? E ainda assim esperar por anos que ele apareça quando o Irume está ali e parece perfeito em todos os sentidos para liderar a família Zoldix? A resposta é não sabemos. Mas temos entrelinhas poderosas que explicam. Primeiro, o fato de Irume não ter sido escolhido o próximo chefe da família Zoldix pode ser pelo simples fato de linhagem. Eu não ficaria surpreso nem um pouco se a resposta se resumisse a eugenia. Eugenia, galera, é um termo usado para designar a possibilidade de um melhoramento humano. Melhoria das características genéticas para se criar um ser superior. E os Zoldix definitivamente parecem ser esse tipo de pessoa considerando seus métodos de tortura para o qual seus filhos. Talvez o Irume não fosse a perfeição e ela veio com o Kirua. Porém, sendo bem sincero, eu realmente que a resposta também é que o Irume não tem uma mentalidade adequada para ser o próximo chefe. Pelo menos, não para os padrões de Zeno e Silva. Ambos são frios e assassinos, como você esperaria. Mas nenhum deles é tão sedento por poder quanto o Irume. O Irume lhe é mostrado fazendo coisas aleatórias por conta própria. Ele é, claro, obediente e completa sempre as tarefas conforme lhe é passado. Mas, como é mostrado na eleição, seus princípios básicos são muito diferentes do de Silva e Zeno Zoldix. Enquanto Silva, especialmente Zeno, são vocais sobre evitar matar pessoas que não são seus alvos, Irume não faz tal esforço. Eles não tentaram impedi-lo, mas também foram bem abertos sobre a sua falta de apoio às ações que Irume comete. E eu creio que o ponto-chave para essa análise ser real dentro da série vem com o Tsuboni. A Mordom, ela sugere que a ambição sinistra de Irume de controlar o poder de Aruka, ou seja, a calamidade, fez com que ele se desviasse do caminho de um assassino. Zeno e Silva vêm à vida de assassino com uma profissão que deve ser bem exercida e uma tradição familiar a ser mantida. O Irume, ele anseia por controle, manipulação é parte intrínseca do seu ser. Servir a um código ou um padrão vai acabar entrando em conflito com o desejo de dominar os outros. A família Zoldix ganha dinheiro porque eles são famosos por serem assassinos. O título de assassino impede matar por esporte ou sair do caminho para matar pessoas que você não foi designado para matar. O Irume faz as duas coisas, ele e Silva tem um relacionamento de dar e receber. E o que isso significa? Bem, Silva está disposto a deixar Irume fazer suas próprias coisas, em ter sua própria agenda, contanto que Irume seja obediente quando enviado para uma missão da família e continue a trazer dinheiro para sua família. Ele faz isso, então não há problemas, pelo menos por enquanto. Mas colocá-lo no comando da família causaria problemas. Suas ações não estão de acordo com os princípios de Silva e Zeno como assassinos perfeitos. Ele causaria violência desnecessária e não se importa com seus assassinatos sendo assuntos discretos. E isso, claro, mexe com a reputação da família Zoldix. Compare isso com Kirua. Ao contrário de Irume, o mesmo Miruke, a mentalidade de Kirua é na verdade a mais próxima de um assassino ideal. Na visão de Silva e Zeno, porque Kirua não gosta de matar pessoas aleatórias sem o motivo. Ele é calculista, ele é inteligente. Claro, o único problema para eles é que ele não quer ser um assassino em primeiro lugar. Mas Silva é paciente e se convenceu de que Kirua eventualmente voltará para casa e cuidará dos seus deveres familiares. Portanto, Silva não vê isso como um grande problema também. Ele apenas monitora e espera. Já Irume, ele é um personagem cheio de nuances. Ele é muito similar a pessoas como Kuroro. Difícil de ler. É basicamente tudo em subtexto. Você tem que prestar muita atenção. Definitivamente não é um personagem bidimensional por nenhum esforço ou falta de imaginação. Na verdade, eu diria que ele é caracterizado de uma forma incrível. Muito bem feito. Como a maioria dos personagens, claro, que Togashi faz. Se você só quer a essência, em essência, Irume age como um contraste muito bom para Kirua. Pois enquanto Kirua está fugindo da sua família, Irume está preso com ela. Irume quer prender Kirua também. Mas seus pensamentos manipuladores em relação ao seu irmãozinho não são por intenção maliciosa. Ele também quer manter Kirua seguro. Como evidenciado pelos efeitos da sua agulha. Como ele mesmo diz, eu não me importo em morrer. Desde que isto signifique que o resto da minha família estará seguro. Kirua sofrerá pelo resto da sua vida. E eu, bom, eu viverei para sempre no coração de Kirua. Muito legal, né galera? O Irume é um personagem cabuloso, né? Falamos bem pouquinho dele. Também tem poucas participações. Mas o entrosamento dele com o Hisoka é incrível. No arco baleia agora mesmo, em direção ao continente escuro. Muito possivelmente teremos mais desenvolvimento desse personagem. Que parece estar disfarçado inclusive de Hisoka. Sim, ele está atuando com a trupe fantasma. Mas tem muita coisa para se desenrolar. E sem dúvidas, é o manipulador mais sinistro que temos nessa série. Por que ele não foi nomeado o chefe da família Zoldi? Porque Zeno e Silva enxergaram que alguma coisa nasceu quebrada nesse personagem. Se ele usou uma agulha nele mesmo para tirar os seus sentimentos. Opa, beleza. Pelo menos temos uma explicação. Se não, ele é maluco. Completamente doido. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para trazer mais vídeos de Hunter x Hunter. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.